Hora de dica da Fábrica dos Óculos por aqui e hoje eu tenho um verdadeiro presente pra vocês. Quando eu pedi o produto pro Matheus, da Fábrica dos Óculos, pra ele me mandar as armações, eu disse, Matheus, me manda armações lindas e com preço super atrativo, porque eu quero presentear minhas telespectadoras com elas. E ele mandou muito mais do que isso, gente. Bom, primeiro que a Fábrica dos Óculos ainda está com a promoção Lentes em Dobro, agora é com as AIS e Rodenstock, você compra uma e ganha duas, tá? A segunda inteiramente grátis. E também, pra quem comprar uma armação e comprar a multifocal Blue UV, ganha também o segundo par de lentes gratuito, um super presente da Fábrica dos Óculos. E essas armações que o Matheus me mandou, são armações exatamente como eu pedi, lindas, de efeito e com preço muito bom, que é pra todo mundo estar super estilosa, carregando seu óculos com todo orgulho. E essas armações aqui, ó, o preço é em torno de 300 e alguma coisa. Tem até armação aqui de 200 e alguma coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês as que eu amei de paixão, quase todas, né? Olhem aqui, gente, que armação estilosa, que chique, tá? Naquele precinho maravilhoso que eu falei. E não esqueçam, a lente multifocal Blue, você compra. Pra quem comprar armação, ganha a lente multifocal Blue em dobro também. Olha aqui. Chique, né? O modelo que eu gostei muito mesmo foi este aqui também, ó. Ele é no azul serenite, um azul bem clarinho. E daí tem o mesmo modelo, ó, no rosê, que eu achei super chique. Ó, super estilosos, não é? Vamos ver aqui mais um, este aqui. Este aqui também foi um modelo que eu gostei muito, que é aquele modelo transparente. Não, o Matheus arrasou com os modelos. Olhem este aqui, ó, que tem este facetado aqui em cima, então ele dá um brilho. E este mesmo tem também em tartaruga, tá? São muitos modelos lindos. Este aqui também eu gostei muito, porque eu achei ele, pra quem gosta, assim, de uma armação um pouco mais discreta, em tartaruga. Lembrando que a fábrica dos óculos sempre tem as melhores marcas, os melhores preços, as melhores condições também. Tem, olha aqui, tem laboratório próprio. Se desse, eu ficava experimentando todos esses pra vocês verem. Mas essa foi a nossa dica de hoje, um super presente pra você aproveitar e fazer o seu óculos novo. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, uma quadra da Benjamim. A fábrica dos óculos.